Na beira da praia Era de manhã bem cedo Que nesse lugar chegou Jesus avistou dois barcos Que na praia encostou Era João Pedro e Tiago Que nesse lugar chegou Joga Pedro a sua rede Joga a sua rede, irmão Por vezes tem muitos peixes No mar da ilusão Pedro enrolava a rede Jesus veio perguntar Você tem alguma coisa Para fome saciar Trabalhamos a noite inteira Sem nenhum peixe apanhar Mas sob a sua palavra Eu lanço a rede no mar Joga Pedro a sua rede Joga a sua rede, irmão Por vezes tem muitos peixes No mar da ilusão Joga do outro lado Palavras do Salvador A rede ficou tão cheia Que todo se admirou Foram cento e cinquenta e três Os peixes que apanhou João na hora disse a Pedro Este homem é o Senhor Joga Pedro a sua rede Joga a sua rede, irmão Por vezes tem muitos peixes No mar da ilusão Por vezes tem muitos peixes No mar da ilusão Joga Pedro a sua rede Joga a sua rede, irmão JogaORDO Jogao Agenerou Jogaério Joga Joga